... Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos a essa casa. A Câmara Municipal de Vila Velha realiza essa sessão solene em homenagem ao Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. Convidamos o proponente dessa sessão solene, o vereador Mirim Montebele. Convidamos também para compor a mesa o coordenador da Regional 2, responsável pelos municípios da Grande Vitória, o senhor Marcos Paulo Fonseca. Obrigado. Convidamos também o presidente da Associação dos Conselheiros e ex-conselheiros tutelares do Espírito Santo, o senhor Lindeir Costa. Também convidamos o membro titular do Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares pelo Estado do Espírito Santo e vice-presidente da Associação de Conselheiros e ex-conselheiros tutelares do Espírito Santo, senhora Marli Helmes de Muner. Nesse momento convidamos a todos para que de pé cantemos o hino nacional, o hino da cidade de Vila Velha e também o hino nacional dos conselheiros tutelares. Vila Velha e também o hino nacional dos conselheiros tutelares. Vila Velha e também o hino nacional dos conselheiros tutelares. Vila Velha e também o hino nacional dos conselheiros tutelares. Vila Velha e também o hino nacional dos conselheiros tutelares. Vila Velha e também o hino nacional dos conselheiros tutelares. Vila Velha e também o hino nacional dos conselheiros tutelares. Vila Velha e também o hino nacional dos conselheiros tutelares. Vila Velha e também o hino nacional dos conselheiros tutelares. Vila Velha e também o hino nacional dos conselheiros tutelares. Vila Velha e também o hino nacional dos conselheiros tutelares. Vila Velha e também o hino nacional dos conselheiros tutelares. Vila Velha e também o hino nacional dos conselheiros tutelares. Vila Velha e também o hino nacional dos conselheiros tutelares. Vila Velha e também o hino nacional dos conselheiros tutelares. Mais que a vida, teus sonhos lindos trancos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada, honra, graça, salve e sal Brasil de amor eterno, seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado Vem de comer de ouro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado Mas segues a justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte, terá adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil Vem de onde vier, vamos chegando devagar Veja a beleza dessa terra, eu sou como feliz sempre a cantar Sobre a folha sagrada, baixo, modinho, pátria amada Que a gente santa, eu sou como feliz, homens, mulheres, crianças Junto com o coração, para a frente, minha velha querida Vem de onde vier, vamos chegando devagar Veja a beleza dessa terra, eu sou como feliz sempre a cantar Vem de onde vier, vamos chegando devagar 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 Vem de onde vier, vamos�ar nossa nação Ouviremos agora o hino nacional dos conselhos tutelares. 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 Sejam todos bem-vindos, militantes da área Infanto Juvenil. Um ótimo congresso a todos. Podem assentar a nossa singela homenagem a vocês. Vamos convidar nesse momento o excelentíssimo senhor presidente dessa sessão, vereador Mirim Montebele. Bom, boa noite a todos, os presentes, a minha equipe, todo mundo. Com muita alegria que inicie os trabalhos dessa sessão solene em homenagem ao dia nacional dos conselhos tutelares. Comemorar o dia do conselheiro tutelar, configurado como sendo a data de 18 de novembro, tem um significado que transcede uma simples homenagem a uma categoria profissional. Celebre-se de fato uma devoção, uma doação para com uma das mais nobres causas da vida humana. O conselheiro tem como uma das características mais marcantes a disponibilidade permanente, a assunção de um sentimento paternal e maternal. A disposição para tutelar e zelar por crianças e adolescentes que foram ameaçados ou que tiveram seus direitos violados. O conselheiro, por mais que possa ser considerado como um profissional, na realidade ele não se pertence integralmente, porquanto está disponível a qualquer hora e em qualquer circunstância, para proteger crianças e adolescentes que estejam eventualmente sob ameaça de risco. Ele se pertence sim, e de forma integral, quando abraça uma causa tão relevante e tão indispensável para a comunidade, sobretudo para o extrato menos favorecido e vulnerável da sociedade. No desempenho de sua nobre função, o conselheiro quase sempre passa por situações de risco, porque onde existe uma suspeita ou uma confirmação de maus tratos, a criança ou o adolescente, ele deve estar presente e atuando segundo os postulados legais, enfrentando descontentamentos, conflitos e divergências. O conselheiro tem que ser portador de grande sensibilidade humana, grande capacidade para discernir posto, posto que lhe cabe também de forma discreta e complementar, fiscalizar as entidades governamentais e não governamentais que executam programas de proteção e sócio-educativos. Portanto, ao comemorarmos esse dia, dia do conselheiro tutelar, devemos elevar nossa compreensão para a importância desse personagem, meio profissional, meio sacerdote, que dedica parte de suas vidas à proteção de cidadãos e cidadãs do futuro. Sejam todos bem-vindos. Concedemos, então, a palavra ao presidente Mirim, claro, nessa sessão solene, o presidente dessa sessão passa a palavra agora ao coordenador da Regional 2, responsável também pelos municípios da Grande Vitória, queremos ouvir o senhor Marcos Paulo Fonseca. Boa noite. Quero agradecer aqui, em nome de todos os conselheiros, da Grande Vitória, do Estado do Espírito Santo e do Brasil, né? Porque dia 18 foi comemorado o Dia Nacional dos Conselheiros Tutelares e agradecer ao vereador Mirim Montebele pela essa justa homenagem a nós, conselheiros. Porque cada dia nós estamos ali na luta, no dia a dia, e muitas vezes esse trabalho nosso, ele não é visto. Nós, às vezes, somos vistos como anônimos, né? Mas nós estamos ali cada dia na raiz do problema, contra toda violação de direitos de crianças e adolescentes. Não só aqui em Vila Velha, eu sou conselheiro pelo município de Cariacica, estou sendo homenageado aqui. Agradeço em nome da ACTS, Associação Estadual, nossa representante do Fórum Colegial também Nacional, a Marli. Agradecer todos os amigos aqui que eu conheço aqui de Vila Velha, em especial aqui, ao Almir, à Lucinda. E dizer que é um momento muito especial para nós, porque é gratificante quando chega esse mês, e não só aqui a Câmara de Vereadores de Vila Velha está fazendo essa homenagem, mas como em outros lugares também, em outros municípios, tem conselheiros também sendo homenageados. Então, deixar o meu parabéns a todos e dizer que nós juntos somos o mais forte. Dizer que juntos nós temos uma grande missão, que é proteger e garantir e zelar pelos direitos de nossas crianças e adolescentes. Queria agradecer a oportunidade. Eu não sou muito bom de oratória, mas deixo aqui o meu abraço a todos os amigos aqui de Vila Velha, de todo o Estado e do Brasil. Obrigado por tudo. Convidamos também para fazer o uso da palavra o presidente da Associação dos Conselheiros e ex-conselheiros tutelares do Espírito Santo, o senhor Lindeir Costa. Boa noite a todos. Quero saudar a mesa, desejando uma boa noite também ao nosso proponente, vereador Mirim, e a todos vocês, a todos nós, conselheiros tutelar, que nós possamos ter uma boa noite. Eu não vou me alongar muito na nossa fala. Nós estamos aqui nesta noite agradecendo a esta homenagem, não somente a esses conselheiros tutelares de Vila Velha, mas aos conselheiros tutelares de todo o Brasil. O dia 18 de novembro foi o dia nacional dos conselheiros tutelares do Brasil. E nós, como representantes da AXA, Associação dos Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Espírito Santo, dos nossos 102 conselhos tutelares espalhados em nosso Estado, nós ficamos felizes porque nós estamos vendo que a nossa categoria está sendo valorizada. Ser conselheiro tutelar hoje é muito difícil, porque a sociedade nos cobra a todo momento que o conselho tome alguma ação, que o conselho faça algo. E o conselho tutelar não é ele que faz. E às vezes a gente escuta alguém falando assim, o conselho tutelar não faz nada. Realmente, não é o conselho que faz. Ele encaminha, ele é órgão encaminhador, ele é órgão que verifica a situação de violação de direito, ele identifica, ele fiscaliza, mas não é ele que é o agente político que executa a política. Nós estamos em um período tão difícil, onde a gente só escuta falar em custos, custos, redução de custos, corte aqui, corte ali, corte no orçamento, e a gente vê que as políticas públicas cada vez mais estão sendo esquecidas. As nossas crianças, os nossos jovens, nós estamos falando aqui da região metropolitana da Grande Vitória, onde há um número muito grande de jovens sendo assassinados. Jovens apreendidos. E quando eu vou ali no Iazes, quando eu vejo aquela situação que tem acontecido com os nossos jovens, aquilo me entristece. E a primeira visita que eu fiz lá em Churi, a primeira visita que eu fiz, não me esqueço, sou conselheiro tutelar de Serra, pelo segundo mandato, e a primeira visita que eu fiz ali, eu cheguei, primeiro adolescente que eu encontrei, ah, eu sou de Serra. E aquilo me frustrou. Porque eu, conselheiro, trabalhando para que aquele jovem não fosse até aquele local. E o primeiro jovem que eu me encontrei naquela situação, um jovem do meu município. E aí o que eu quero falar com isso? Tamanho a missão que nós temos em nossas mãos. O conselheiro tutelar, ele não é aquela pessoa que trabalha cumprindo sua carga horária apenas. Não é isso não, vereador. Porque às vezes as pessoas, elas pensam que o conselheiro tutelar, ele cumpre um horário e acabou. Nós somos conselheiros a todo momento. E eu ainda digo mais, não só a todo momento, mas uma vez conselheiro, nós temos isso no nosso sangue. A gente não consegue mais ver uma violação de direito e passar despercebido por aquilo. Aquilo nos incomoda. Aquilo faz com que você, com que eu, a gente se sensibiliza com aquela dor daquela mãe, aonde aquele jovem que hoje está na dependência química e não tem aonde colocar aquele adolescente, aonde aquela mãe que às vezes o seu ex-companheiro pega aquela criança e leva, deixando aquela mãe, sentindo falta daquela criança. e a nossa realidade todos os dias, vereador, é enfrentar situações as mais adversas. E o conselheiro tutelar, ele é uma categoria que está desprotegida. A gente não encontra nem mesmo o poder público para nos auxiliar. Quando a gente precisa da polícia para nos acompanhar, e que a gente liga de madrugada, precisa que uma viatura nos acompanhe naquela situação de violação de direito, aquela situação, muitas das vezes, de crime. E a gente tem que enfrentar aquela situação de peito aberto sozinho. E aí a gente vê que a nossa categoria precisa de avançar muito ainda. Precisamos de nos unir, de estarmos juntos, de realmente cantar esse hino, somos fortes, juntos, separados não. Precisamos de fortalecer a nossa associação, precisamos de fortalecer os conselhos municipais de cada município, o conselho tutelar de cada município, para que juntos a gente consiga cobrar do poder público, cobrar dele efetivamente, ações de políticas públicas em relação à criança e adolescente. Há pouco tempo eu tive em um evento aí, Prefeito Amigo da Criança. Título bonito. Mas a gente não tem visto isso, infelizmente, em vários municípios. Prefeito Amigo da Criança. Município Amigo da Criança. Crianças sendo institucionalizadas, institucionalizadas a todo momento. Crianças que os seus defensores são os seus maiores violadores. E nós, como conselheiros tutelar, para encerrar a minha fala, quero deixar para vocês aqui o artigo 131, para que a nossa reflexão, o artigo 131, que ele fala, exatamente assim, o conselho tutelar, ele é órgão permanente, permanente, não é só na minha carga horária, ele é órgão permanente, autônomo, autonomia nas nossas decisões, não jurisdicional, não somos atrelados, a justiça tem que fazer, não somos um braço, nós não somos, nós estamos ali trabalhando para o judiciário, é não jurisdicional. é encarregado pela sociedade, é a sociedade que nos encarregou dessa missão, de zelar, de cuidar de nossas crianças, não só as crianças de Vila Velha, mas as crianças do Espírito Santo, a criança do nosso Estado, a criança do nosso Brasil. Que Deus abençoe todos vocês, por essa missão, que vocês escolheram, se tornar conselheiros tutelar. Parabéns a todos nós. Convidamos também, para fazer uso da palavra, vice-presidente da Associação dos Conselheiros e ex-conselheiros tutelares do Espírito Santo, a senhora Marli Helms de Muner. Por gentileza. Parabéns, você acertou o meu nome. Eu quero cumprimentar a mesa, no nome do vereador, e cumprimentar a cada um de vocês. E assim, em nome do Foro Colegiado Nacional, a qual eu faço parte, e como vice-presidente da Associação de Conselheiros Tutelares, eu fico muito orgulhosa, porque eu fui conselheira tutelar do município de São Roque do Canaã, no período de sete anos. Em nenhum momento desses sete anos, nós fomos reconhecidos, como o vereador Mirim está reconhecendo vocês. E eu te dou muito parabéns, que é por aí, tem que valorizar o conselheiro tutelar, que nós estamos ali, somos verdadeiros guerreiros. Muitas vezes a gente não tem umas condições, vereador digna, de prestar um trabalho com excelência para as nossas crianças e adolescentes. E a gente quer estar junto com o executivo, com o legislativo. A gente não quer briga, a gente quer juntar as forças, conselho tutelar, executivo e legislativo, para que as políticas públicas, na área da criança e do adolescente, aconteçam. Aí agora eu vou contar a historinha aqui, porque talvez muitos dos senhores não sabem o porquê do dia 18 de novembro. Então, o dia 18 de novembro foi uma luta do Foro Colegiado Nacional, porque a gente queria um marco, que fôssemos lembrados pelo menos uma vez ao ano. Então, em 2001, foi realizado o primeiro encontro nacional de conselheiros tutelares lá na cidade de Lusiana, em Goiás. E foi do dia 14 ao dia 18 de novembro. E neste encontro, que foi criado o Fórum Colegiado Nacional, a qual eu faço parte, que eu represento o Estado do Espírito Santo. E nesse mesmo encontro, foi decidido que, então, no dia 18 de novembro, seria um marco para a gente comemorar o dia do conselheiro tutelar. Mas, como nós sabemos, nós, conselheiros tutelar, a gente não tem o poder de estar ditando uma lei. Então, o Fórum de Conselheiros Tutelar do Estado do Alagoas, que é até um grande amigo meu, o professor Edmilson, juntamente com um deputado federal do Estado de Alagoa, o Givaldo Garimbão. Ele sancionou essa lei em 2007. Que é a lei, se vocês quiserem, depois eu passo o número da lei certinho, que se vocês quiserem ler na íntegra, foi dia 19 de dezembro de 2007, através da lei 11.622, instituído o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. E, a partir desse momento, foi-se comemorando, então, 2008 para frente, foi onde o conselheiro tutelar teve esse dia para ser lembrado pela sociedade. Mas, assim, vereador, eu, quanto representante do Fórum, quanto representante da associação, a gente gostaria de estar comemorando outras coisas. Nós, conselheiros tutelares, a gente, às vezes, vai para casa e a gente não consegue dormir. Porque a gente pega uma situação no nosso dia a dia lá e a gente não consegue resolver. como que a gente vai deixar aquela criança, aquele adolescente, naquela situação de risco. Nós gostaríamos de festejar, se nós não tivéssemos em nossos municípios, nenhuma violação de direito. E a gente tem que fazer de tudo para a gente não ter estatística. Trabalhar na prevenção. Quem sabe? Esse é o meu sonho, de nenhuma criança ser vítima e nenhum adolescente. Mas, graças a Deus, que foi pensado na pessoa do conselheiro tutelar, esse anjo da guarda, que eu digo assim, que algumas crianças, às vezes, têm uma visão distorcida do conselheiro tutelar, principalmente nas escolas. Porque os nossos dirigentes de escola querem colocar o conselheiro tutelar como bicho-papão, não admitam que aconteça isso. Porque a criança e o adolescente têm que se sentir protegidos por nós, conselheiros tutelares. E eu fico triste, quando eu já vi, assim, algumas situações, do conselheiro chegar perto da criança e as crianças correrem com medo. Eles têm que sentir que, se em algum momento, que eles não tiverem o apoio da família ou do responsável, ele pode contar com o conselho tutelar. Eu acho que essa mensagem, a gente tem que estar do lado daqueles que precisam da gente de alguma forma. Às vezes, não é uma violação, às vezes, a pessoa precisa de um carinho, em alguma coisa, e nós, conselheiros, estamos à disposição. E eu quero agradecer o convite e dizer para o senhor, ou para você, que a associação está à disposição. E, assim, a gente veste uma camisa e faz muito gosto de usar essa camisa, que é ser conselheiro tutelar. Eu não estou em mandato, mas eu me sinto uma conselheira tutelar 24 horas. Um beijo no coração de cada um de vocês. Parabéns por esse dia. O dia do conselheiro tutelar é todo dia que vocês levantam e vão trabalhar. Está bom? Beijo. Nós te agradecemos a sua presença. Obrigado. Obrigado. Bom, nesse momento, o vereador Miriam Montebele irá homenagear pessoas que, de forma muito significativa, zelam pelo bem-estar e garantia dos direitos de nossas crianças e adolescentes em nosso estado. Convidamos, então, o vereador para a entrega do certificado aos homenageados. Obrigado. 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 Representando a Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Espírito Santo, convidamos o senhor Lindeir Costa. Obrigado. Obrigado. Também representando a Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Espírito Santo, a senhora Marli Helmes de Muner. Obrigada. 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 O conselheiro Marcos Paulo também vai receber pelos conselheiros de Cariacica, que não puderam se fazer presente, o Marcelo Cruz Coutinho e também a Maria Aparecida da Conceição Santos. Obrigada. 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 Conselheiros representantes da região 1, Francine Pontini Carreta. Obrigada. 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 Adelina de Jesus Guimarães. José Sérgio Zambon. Não pôde. Não pôde. Não pôde. Andréia Freitas de Alvarenga. Também. Também. E Nicolas do Espírito Santo Trancho. Maria Januária Salomão. Maria Januária Salomão. Conselheiros representantes da região 3, Maria Nilza Oliveira da Silva. VEN Lem. Aplausos. Aplausos. Os attemptos... O Senhor não vai tocar. Olha, está de plantão hoje, hein? Não vai tocar. Relaxa. Conselheiros? Vai receber de todos? Sim. Ângelo Carpanedo Cremonini, Sara Costa de Oliveira, Maria das Graças Rezende Rui, Jefferson Mengal Soares e Glaube... Não, Glaube está aí? Chegou? Glaube está presente. Vamos convidar também o representante conselheiro da região 3, o Glauber Lopes. Aplausos. 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 Conselheiros representantes da região 4, Maria Aparecida Gonçalves Gomes. Eliane Mara Benincá Barles de Brito também, a Lucinda vai receber por ela. Silvio João Delírio. Isso. E agora ela também recebendo Lucinda Silveira Santa Clara. Também da região 4, Jônatas das Neves. Conselheiros representantes da região 5. Todas. Eu começo então pela Terezinha de Jesus do Nascimento dos Santos. Almir Nascimento Vasconcelos. Alessandra Santana de Aquino Melo. Família. Aê, família. Família. Pode vir, família. Momento único. É só um terço da família. Gilda Suzarte da Silva Chacon Fernandes. Edna Matheus Nascimento Cordeiro. Edna Matheus Nascimento Cordeiro. Sueli Rodrigues dos Santos. Sueli Rodrigues dos Santos. Parabéns a todos. Parabéns a todos. Bom, o cerimonial passa então a palavra ao presidente, proponente dessa sessão solene. Fica aqui o nosso abraço. O nosso carinho. O nosso carinho. E os nossos parabéns. Que Deus possa abençoar. Que Deus possa abençoar a vida de vocês a cada dia, 24 horas, dia e outurnamente ao trabalho de vocês. O cerimonial agradece a cada um de vocês e parabeniza. E é claro, vamos encerrar com o nosso vereador Mirim Montebelli, que é o proponente dessa sessão solene. Por favor, vereador. Obrigado, Jorge. Gente, obrigado pela presença. Foi uma sessão rápida, mas deu tudo certo no final. Gente, chegamos ao final dessa sessão solene em homenagem ao Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. Antes de mais nada, quero agradecer a todos pela presença neste evento tão especial, em que nós, em nome da Câmara de Vila Velha, tivemos a oportunidade, a honra e a grata satisfação de prestar essa justa homenagem a esses profissionais. Esse momento não é apenas de homenagem e reconhecimento, mas também é de apoio à classe na luta por melhores condições salariais e de trabalho, além de difundir o seu real papel, muitas vezes desconhecidos e pouco compreendidos por muitos. Gostaria de agradecer aqui ao Marcos. Obrigado, Marquinhos, pela presença. Ao senhor Lindeir, muito obrigado. E a senhora Marli, de Muné. Agradecer a vocês pela presença. E agradecer a toda a minha equipe, os profissionais da casa. E dou a sessão por encerrada. Muito obrigado, boa noite a todos. E que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL